Quem chega na cena ao vivo agora é o Ícaro Novaes, direto da redação do Portal A8SE, porque um corpo foi encontrado a beira-mar na orla de Atalaia. Isso foi hoje, Ícaro? Boa noite. Boa noite, Mariana. Isso, na verdade, foi agora no final de semana, neste último domingo, a praia-lei da Atalaia, próximo aos arcos da orla, que é um ponto turístico onde muitas pessoas se encontram, vão tomar um banho de praia-lei. Então, os banches que estavam circulando por ali nas primeiras horas da manhã se depararam com um corpo, acionaram o corpo de bombeiros para que fizesse o resgate desse corpo ali, às margens da praia, né? E aí era um corpo de um homem que não havia documentos, não havia identificação e a polícia não divulgou as informações, não são claras se havia sinais de violência. A polícia técnica também foi acionada e o Instituto Médico Legal que fez o recolhimento desse corpo para a posterior identificação. Mariana, são as informações que a gente tem desse caso. E até agora não foi identificado, né, Ícaro? Te agradeço pelas informações.